Seja muito bem-vindo ao Itacast, o podcast do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, projetado por engenheiros e comandado por uma jornalista. Aperte o cinto porque vai balançar! Olá, eu sou Michele Ramos e estou aqui no comando deste podcast, feito para você, que quer saber mais sobre uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do país. Um projeto que nasceu pensando nos vestibulandos, que sonham em estudar no ITA. E também para os treineiros e aqueles que nem imaginam que o ITA pode sim ser a sua casa nos próximos anos e fazer parte da história da sua vida. Olá pessoal, no plano de voo de hoje nós vamos falar com as meninas do ITA. E nós vamos fazer aquelas perguntas que todos vocês querem saber. Quem são? Como vivem? E do que se alimentam as meninas do ITA? Tudo bem meninas? Sejam muito bem-vindas. É um prazer falar com vocês. Para começar, eu vou pedir que vocês se apresentem. Ok, eu sou a Luísa, eu estou no terceiro ano do ITA já. E eu vim de uma cidade bem pequenininha, chamada Pomerode, Santa Catarina. Eu sou a Manuela, eu estou no meu primeiro ano do ITA, eu tenho 20 anos e vim de Fortaleza. Fortaleza, que legal. E vocês já se conheciam aqui do campus? Sim. A gente se conheceu quando eu cheguei, né? De antes não conhecia nunca. Ah, legal. E quando elas chegam, as novas bichetes, como a gente chama, a gente sempre tem uma recepção, assim, com as meninas. Todas se reúnem para conhecer, porque é como, nossa, é a novidade, assim, né? Chegou, chegaram as novas meninas, então... A gente usa todos os veteranos de todos os anos e é um evento, né? É muito bom. Que maravilhoso, gente. Mas, Luísa, me fala, como era na sua cidade? Como você soube da existência do ITA? Então, eu sempre, assim, tive uma afinidade com matemática, física, e daí eu estava... Bom, estava no terceiro ano, eu tinha que escolher o que eu ia fazer da minha vida. E aí, eu comecei a pesquisar engenharias. Eu pensei, ah, eu acho que eu gosto de engenharia. E aí, eu comecei a pesquisar uma lista gigante, eu descobri infinitas engenharias. Aí, eu olhei a era espacial. Eu falei, nossa, diferente, gostei. Daí, eu fui ver onde que tinha a era espacial no Brasil, né? E daí, eu me deparo com o ITA. E eu falo assim, o ITA? Não sabia o que era isso. E daí, minha mãe falou, nossa, eu acho que eu conheço. Mas, eu só ouvi falar que é bem difícil. Aí, eu falei, tá. Mas, eu acho que é isso aí que eu quero. E daí, é engraçado, porque, como eu não conhecia, a maioria das pessoas da minha cidade também não conheciam. Então, eu falava, ah, eu vou fazer o ITA. E as pessoas, tipo assim, o que é isso? E, realmente, nem eu não tinha muita noção do que era o ITA. Então, eu acho que eu descobri ao longo do percurso, até chegar aqui. E você, Manu? Como você soube da existência do ITA? Eu fiquei sabendo, quando eu entrei na turma ITA, no primeiro ano do ensino médio. Porque, antes, no meu ensino fundamental inteiro, eu gostava muito de matemática. Era minha matéria favorita. E, acho que, no nono ano, a gente é introduzida física e química. É bem básico, né? Mas, até então, até o nono ano, eu não sabia o que era o ITA. Mas, eu sabia que tinha a turma ITA, a partir do primeiro ano do ensino médio. Que tinha uma carga horária um pouco mais puxada na parte de matemática, física e química. Que eram as matérias que eu tinha mais endereço. Que eu gostava mais, que eu tinha mais afinidade. Então, sem saber o que era o ITA, eu entrei na turma ITA, no primeiro ano do ensino médio. E foi lá, com os professores, com os outros alunos que estavam, tipo, no segundo, no terceiro ano. Que eu fiquei sabendo o que era o ITA de fato. E, no começo, a minha ideia era fazer engenharia na federal do meu estado. Mas, foi na própria turma ITA mesmo, vendo as questões do vestibular. Conhecendo sobre o ITA, escutando falar sobre ele. Que eu tive a curiosidade de, sei lá, fazer parte, de prestar mesmo no vestibular. E de estar aqui dentro. E vocês tiveram apoio da família? Vocês tinham uma estrutura familiar que permitisse? Como foi esse contexto aí? Eu, no meu caso, sempre tive muito apoio dos meus pais. Eles sempre estavam, tipo... Eles nunca foram aqueles pais que falavam, ah, você vai fazer engenharia. Quero que você faça em tal quanto. Eles sempre falam, você escolhe o que você quer fazer. E eu te apoio. E eu estou aqui para o que você quiser. Então, eu tive muita sorte nesse sentido. Porque foi muito importante para ele. E para você, Luiz? Eu tive também muito apoio dos meus pais. Eu acho que... Foi um dos meus principais motivos que... Eu continuei tentando, mesmo... Fiz um tempo aí de cursinho, de preparação. Então, eu acho que a minha família foi o meu principal suporte para tudo isso. Não teve ninguém, um tio, assim... Aquele tio inconveniente, que falou assim, ah, mas mulher no ITA, você vai para lá? É só homem faz ITA. Teve isso? Não, assim, de mulher não. Mas eu lembro que, tipo assim, já estava com quantos anos, ainda estou tentando. Aí é meio chato, mas eu nunca tive problema disso com meus pais. Eles sempre falaram, tipo, qual o problema? Você vê quantas pessoas que você não conhece que não tentou, mais uma vez e mais uma vez e não conseguiu. Então, é muito importante ter isso. É muito importante. E como acontece esse período de preparação? Como vocês se prepararam? Tempo de estudo? Teve que aniquilar a vida social? Ainda dava para curtir? Como que é? Então, eu fiz três anos de cursinho, né? De preparação para o ITA. E não, não tem que aniquilar a vida social. Inclusive, eu acho que foi um momento muito importante para... Que eu saí da casa dos meus pais, então fui morar sozinha. Fiz novos amigos, que foram muito poucos anos. Quantos anos, Liza, você tinha? Eu tinha 17 anos quando eu saí de casa. E aí eu fui morar sozinha. E foi muito bom. Eu acredito que fez parte de toda a minha preparação, não só acadêmica, como da vida mesmo, para chegar até o ITA, no caso. Então, você estava em uma cidade pequenininha e você foi para uma capital? Eu fui para Curitiba. Ah, legal. E daí eu comecei a fazer cursinho lá e era difícil ficar longe dos pais no começo, mas eu acho que a preparação toda foi bem puxada, com certeza. Mas vale a pena. E você, Manu? Eu acho que a preparação, a gente já começa a sentir a diferença. Eu, para mim, no meu caso, foi no primeiro ano do ensino médio. Porque assim, na turma ainda tem muita gente que vem de fora, né? Mas na minha cidade já tinha um curso preparatório muito bom. E eu estudei, tipo, mesmo que no mesmo colégio por muito tempo. Tipo, a vida toda, praticamente. Então, eu não tive que sair de casa e isso era meio que mais confortável, né? Ajudava bastante. É tanto que a primeira vez que eu saí de casa foi agora e eu estou sentindo muita falta. Mas eu lembro que, tipo assim, no primeiro ano do ensino médio, a turma ITA é diferente das turmas preparatórias para o Enem. E a gente já sentia dificuldade, eu já sentia dificuldade nisso, né? O primeiro ano era mais uma adaptação do que você tinha que fazer. E, por ser da turma ITA, ele já te dá uma boa base. Eu senti que, tipo, cheguei no primeiro ano com uma base, assim, mais bem feita, né? Mas no terceiro ano mesmo você vê que ainda tem um universo de coisa para aprender. Que a base que você criou foi só a pontinha da SBAG. Vocês fizeram treineiros? Treineiros? Prova de treineiro? É, sim, eu fiz. Sim, eu fiz a partir do segundo ano do ensino médio. Quantas vezes você fez a prova do ITA, Luísa? Deixa eu contar. Cinco vezes, eu acho. Passou na sexta? Não, na quinta, no caso. Na quinta vez. Muito bem. E você, Manu? Eu fiz... Eu fazia desde o primeiro ano do ensino médio só para ter experiência. Mas valendo mesmo, foi o terceiro ano do ensino médio e dois de cursinho. Já o valendo foram duas vezes. É. Você também, Luísa? Três. Três vezes. Três, eu acho que assim. Gente, isso é tão importante, né? Porque quem está nos ouvindo, de repente, acha que, nossa, obrigatoriamente eu tenho que passar na primeira. Se eu não conseguir, eu vou me desanimar. E não é assim, né? É uma construção, até acho que do momento de prova, porque deve dar muito nervoso, tá? Nossa, sempre dá. Eu ficava muito nervosa, realmente. Sim. Mas é uma coisa que você acostuma, assim. É parte da preparação, você se preparar para a prova. Então, fazer simulados, treinar a prova antiga é muito importante. Treinar tempo. Treinar tempo. Nossa, o tempo era complicado. Luísa, qual foi a pergunta mais cabulosa dessa prova que você lembra até hoje? Você falou assim, meu Deus, já vai pensando, Manu. Tá. Tipo, como eu vou resolver isso? Deve ter. Todo mundo quer saber essa pergunta cabeluda aí. Eu acho que é de uma prova antiga. Pode ser de uma prova antiga, Guida? Pode. Pode. Que eles perguntavam, eu acho que é a composição da saliva, alguma coisa. Você lembra dessa questão? Ah, lembro. Lembro. Gente, eu sei que quando eu fui resolver a prova antiga, que a gente resolve para estudar, aí eu olhei para aquela questão e falei, gente, como é que eu vou... Eu não vou conseguir esse negócio, não vai dar certo. E você, Manu? Ah, de química agora que tu falou, eu lembrei de várias que você fica, meu Deus. Mas eu lembro de uma que ele pegava um osso e dissolvia e numa solução ele ficava mole, na outra ele não ficava. Mas eu lembro também de uma de física que pedi, e você tinha que saber, decorado, a fórmula do volume da calota esférica, ou era a área superficial, que se você não soubesse desse detalhe, você podia saber a teoria que fosse. Não saía. Eu já quero que alguém recite aí a fórmula de básica. Ah, não, mas aí essa faixa... Essa aí era o mais fácil de passar isso. É básica, eu não sei. Alguém aqui da produção sabe, gente? Eu ouvi um sim, ninguém. É contigo, tu tá... Ah, do bairro? Saiu antes da produção. Tá, é menos bem, mais ou menos, raiz de delta, sobre dois anos. Ai, que orgulho, gente. E como é a emoção de receber a notícia? É por telefone, é uma carta, um e-mail? Como que você sabe assim, estou aprovada? A minha é um pouco diferente, porque eu fui acedente e esse ano foi diferente. Eu vou contar a minha primeira, então. Eu recebi a ligação mesmo, e a gente sabe o dia que vai receber a ligação. E sabe que é de manhã, então, eu quase não dormi naquele dia. Aquele... Eu acho que eu dormi umas duas horas naquele dia, não sei. E daí, eu ficava do lado do telefone. Sentada no sofá do lado do telefone, esperando, esperando. E daí, de repente, eu começo a ver no grupo do cursinho que tinha gente que já tinha recebido a ligação e tal. E aí, eu fiquei, gente, já estava dando não sei que horas da manhã. E eu falei, gente, ela não foi aprovada. Ela não foi aprovada. E eu comecei a chorar que eu não tinha sido aprovada. Falei, mãe, não deu certo, e agora? E aí, de repente, o telefone toca. É agora. E daí, eu atendo. E ele fala assim, você foi aprovada no vídeo. Nossa, daí eu desabei. Eu não escutei mais nada do que eles falaram. Eles deram umas instruções, sei lá, alguma coisa. Mas eu não escutei mais nada. Eu só estava chorando. E depois, eu fui comemorar com a minha família. E é uma sensação, assim... Eu acho que é uma das sensações mais marcantes que eu tive na minha vida. No meu caso, no meu vestibular, teve algumas diferenças. No meu, a gente já podia fazer recurso. E não estava prevista a chamada de excedentes no vestibular do ano passado. O que é isso, Manu, chamada de excedentes? Chamada de excedentes é porque tem uma quantidade de vagas. E aí, dependendo da nota, elas são preenchidas. Mas eles chamam ainda 10% dos que ficaram abaixo. E não estava previsto para esse ano ter essa chamada dos excedentes. Desses 10%, né? Que não é garantido. Mas caso alguém, tipo, ou não se apresentasse, ou fosse reprovado, ou então fosse para outro lugar, ia ser os excedentes que iam entrar no lugar. E não estava previsto que fosse ter. E quando saiu... Quando chegou o dia, eu fui a primeira excedente. E aí, eu fiquei, tipo, meu Deus, não está acreditando que no meu ano vai dar certo. E aí, quando eu vi, eu olhei aqui e fiquei, tipo, cara, mas sou do tão pouco. Se eu não me engano, a nota de corte foi... 5,9233 e a minha foi 5,9200. E aí, eu fiquei, não estou acreditando que isso aconteceu comigo. É trote, não é possível. Aí, eu fiquei assim, cara, mas soltou tão pouco. E eu não vou desistir, tipo, na trave. Bater na trave, eu não vou cansar e dar vencida. Eu vou tentar mais uma vez. E eu já tinha decidido que eu ia sair da minha cidade porque eu passei a... Eu passei a preparação inteira em Fortaleza. Eu, ah, vou pra São José, vou estudar no cursinho lá. Vou, assim, pra mudar os ars, pra mudar o ambiente. Só que, quando foi... Isso foi em dezembro, né? No final de dezembro. Quando saiu o resultado. Mas, quando foi, tipo, dia 9 de janeiro, eu lembro. Dia 9 de janeiro, o pessoal se apresentava no Lacaz com... Enfim, todo mundo que veio. Exatamente. Na auditória. E aí, teve algumas pessoas que não se apresentaram. E, nesse dia, eu estava assim... Eu lembro que eu tinha cochilado. Eu acordei com uma ligação de chamada de vídeo no WhatsApp. DDD12. Aí, era o Coronel Porto me ligando e falando... Você sabe quem eu sou? Aí, eu fiquei assim, é o Coronel Porto? Ele, sim. Aí, eu estou querendo dizer que eu ia ser passando aí. Então, aí, eu fiquei, tipo, chocada, né? Porque eu não esperava de jeito nenhum. Não estava previsto. E aí, quando teve meus pais... Eles não estavam em casa. Eu estava sozinha em casa com a minha irmã. E aí, minha mãe já chegou chorando. Aí, foi... Foi uma loucura. Foi muito bom. Ai, que loucura, gente. Eu estou emocionada só de ouvir vocês falando. Que coisa boa. Esse nosso papo é muito importante. Porque muitas meninas vão ver isso aqui. Vão ver o que vocês estão falando. E vão sonhar o sonho de vocês. Então, é muito bonito. Eu estou aqui emocionada. Eu tenho uma filha. Eu estou pensando, nossa, será que ela vai querer alguma coisa parecida? Porque é uma luta, mas é uma vitória muito grande depois, né? Com certeza. Bom, tem um filme dos anos 80, que vocês não vão saber. Mas os pais de quem está assistindo vão saber. Que chamava assim, ó. Pague para entrar e reze para sair. É meio por aí. Eu acho que a Luísa vai saber falar mais para a gente. É, exatamente isso. Eu acho que faz parte do processo. Você rezar para dar certo o semestre. É puxado. Eu acho que... No cursinho, eu acho que eu sonhava assim. Eu pensava, nossa, eu estou estudando tanto. Mas aí, quando eu passar, eu vou ter tempo para mim. Eu vou fazer um monte de coisa. Eu sonhava assim, muito. Não que a gente não tenha tempo. A gente arranja tempo. De tudo que é de forma possível. Mas é puxado. É bem difícil, assim. A cobrança é grande. É, mas dá para ter uns tempos livres. Dá para almoçar no Mosca. Conta para o pessoal, gente. O que é o Mosca? O Mosca é um restaurante que tem aqui no H8. E é maravilhoso. Você não quer ir no rancho. Ou então, a comida no rancho não. O que você está querendo comer naquele dia. Não está muito afim. Aí vai no Mosca. Ainda pega aquela sobremesazinha. Um pedacinho de brownie. Aí, gente. Está vendo? Tem esportes boas também. Tem esporte. Festa de vocês. O Ita tem muitas oportunidades. Além dos estudos. Eu acho que é isso que torna ele tão atrativo. Pelo menos para mim. É. Sem dúvida. O que a gente mais ganha. Uma das experiências. A gente tem muita possibilidade de ganhar e aprender coisas. E eu acho que a gente não tem nem em outros lugares. E o Ita traz muito isso para a gente. De várias formas. Pelas iniciativas, principalmente. Eu acho que elas são um grande diferencial. Nossa, total. E esportes também. A gente faz. Eu, o Mons, faço futsal. Mas eles oferecem todos os esportes para a gente. Tem rolin, tem basquete. Tem karatê também. E tudo no H8, né? Tudo do lado do seu quarto. Então, às vezes você está com preguiça de ir. Mas você... Aí sua amiga passar no seu quarto. Fala assim. Vamos. Para o treino. Olha, que legal. São quantas por quarto? Depende. No meu são seis. Mas tem quartos que são menores. E são para quatro pessoas. É. Isso é no apartamento. Na real, né? Tipo, são seis por apartamento. Mas em cada quarto, de verdade, são duas. E vocês vão querer a carreira militar? Ou ainda não sabem? Eu botei como não optante, mas quando você vai para o terceiro ano, você tem a opção de aspirantar. Mas, por enquanto, não é nada a foco. Eu não tenho mais nem como virar militar e também não era minha opção. Ah, legal. Nesse contexto da convivência ali, como que é para quem já é optante no começo e para quem não é? O que tem de diferente? Eu acho que a diferença é que os militares têm obrigações com o CPOR, né? Então, tirando isso... O CPOR são os treinamentos militares. Isso. Porque no primeiro ano, mesmo se você não for optante, você entra como militar e tem que passar o ano fazendo, indo para o CPOR uma vez na semana, fazendo a formatura, até a FM, que é o treinamento físico militar. Mas depois eu não sei dizer. Depois não tem muita diferença, não. Os militares têm algumas obrigações, assim, né? Algumas atividades extras. Mas no ITA mesmo é tudo igual. Nesse contexto feminino, as optantes pela carreira militar e não optantes, como tem mais não optantes? Como que é? Eu acho que é mais não optantes. Na minha turma, são dez meninas e eu acho que só três são optantes. É o que o ITA, ele prepara não só para a carreira militar e não só para a engenharia, né? Quem faz o ITA pode trabalhar em instituições financeiras. Vocês conhecem esse cenário de oportunidades? Com certeza. Eu acho que é uma das coisas que me faz gostar muito do ITA, que é, ele abre oportunidades muito além do que a gente pode ver de fora, eu acho. Então, tanto que muita gente pode achar, ah, não, o ITA é militar, mas o ITA é militar para quem quer que seja militar. E é a minoria, né? Porque as vagas para militares são... É tipo 20% só. É. Não são a maioria. E tem oportunidade em todos os cantos também, não só de engenharia, mas big techs, mas também mercado financeiro. Tem oportunidade em tudo que acontece, basicamente. Você já está sendo assediada pelas empresas, Luísa? Então, uma coisa muito legal que acontece é que algumas empresas, elas dão almoço, janta só para as meninas. Isso é uma coisa muito legal que fica acontecendo. Então, a gente está tendo bate-papos, palestras, enfim, que eles convidam justamente as meninas do ITA, porque eles querem esse público feminino e também a qualidade do engenheiro do ITA, né? Então, está acontecendo um pouco já essa... Que legal! É um contexto que a gente tem a impressão de fora que é muito masculinizado. Como que é isso para vocês ali dentro? A convivência com militares e com uma maioria masculina? Como é essa vivência? É tranquilo? Vocês ainda sentem muita... Talvez que tenham mais oportunidade para os meninos? O que vocês acham? Eu acho que no começo, assim que começou a entrar a mulher, porque eu acho que só a partir de 96 que começaram a admitir mulher, eu acho que era bem mais difícil e tinham casos mais sérios. Atualmente, a gente vê que é um negócio que, assim, é mais tranquilo, é mais... Porque você não tem muitos problemas e vem quando tem certos incômodos, certos inconvenientes, mas na hora que, tipo assim, não conversa, a gente não consiga resolver. Eu acho que está mais maleável agora. E a gente espera que, tipo assim, melhore, né? Que venham mais meninos para cá, que esse estigma de que, tipo, é um negócio masculino, não sei lá, se acaba, porque não tem nada a ver. É, é isso que é importante, esse recado de que aqui vocês estão sendo tratadas com igualdade, né? A dificuldade é igual para todo mundo, para os meninos e para as meninas, e as meninas têm saído muito bem. Uma inspiração para vocês, a gente acabou de ouvir a Thaís Cruz. Tem outras pessoas em quem vocês se inspiram? A Thaís foi a primeira mulher militar, né? Foi quando abriu para o ITA, abriu vaga para mulheres no ITA, e ela foi optante pela carreira militar, a única, a primeira. Uma trajetória incrível que a gente ouviu aqui. Tem outras mulheres em quem vocês se inspiram? Ai, qualquer veterana, assim, que a hora que se formou, eu fiz, meu Deus, que mulher maravilhosa. Todas, todas são maravilhosas. Guerreira. Forte demais. Fala para a gente, Lu, do grupo de WhatsApp que vocês têm. Era isso que eu ia falar, a gente tem um grupo, como somos minoria, né? Então, pelo menos, todas cabem no grupo de WhatsApp. Todas as mulheres que já formaram... São quantas, Lu? Eu não vou saber de qual, não. Mas acho que dá quase 200. Acho que dá. E a gente tem esse grupo de WhatsApp, com todas as nossas veteranas, e é muito divertido. Porque a gente fala de coisas, desde coisas básicas, assim, até dicas, assim, aqui de São José mesmo, ou às vezes elas perguntam sobre como está o H8, como está no ITA, Aquela nostalgia, saudade, né? Até coisas mais como empregos, cursos, então elas se ajudam muito, assim, a gente vê as veteranas se ajudando muito em questão de, ah, eu preciso saber como faz isso aqui, aí outra, ah, não, eu já aprendi, vou te ensinar tal coisa, ou abriu tal vaga de emprego aqui na minha empresa, muito legal, alguém está precisando. Que legal. É muito, muito bom. Então, eu acho que essa comunicação entre todas as mulheres que já passaram pelo ITA, ela é muito ativa e eu acho que isso é um ponto muito forte. A Manu que acabou de chegar não está nesse grupo ainda. Ainda não. Vamos adicionar agora. Com certeza, eu vou pegar já o contato dela aqui. Que legal, que máximo. Gente, vou fazer umas perguntas, assim, rapidinho, eles não me levem a mal. Vocês se consideram nerds? É porque não tem como passar pelo ITA sem estudar muito, né? Então, assim, eu acho que um negócio que a gente vê muito aqui é você gostar de aprender, né? Porque senão não tem como sobreviver. Boa, gostei. Os manos piram quando as minas falam que estuda no ITA? Tipo, saem correndo, fujam para as colinas? Como que é? Dá para namorar, gente? Com certeza. É? Quem namora ela? Eu namoro, mas eu namoro o menino do ITA. Ah! Então é mais fácil, porque eu acho que uma coisa que peça muito é a nossa rotina. Nossa rotina é muito cheia, assim, de coisa. É muito doida a nossa rotina. Então, alguém do ITA entende melhor os seus... As suas loucuras, eu acho. Vamos lá, então, gente. Uma pausa para o romance no ITA. Como vocês se conheceram? Como foi isso? A gente se conheceu no cursinho mesmo, no meu último ano de cursinho. E bem no finalzinho do ano. E daí a gente começou a conversar e tal. Aquela conversinha. E daí, quando a gente passou no ITA, mais ou menos, aí a gente começou a namorar. Já pensou se não passam os dois? A gente estava pensando nisso também, mas graças a Deus passaram os dois. A gente passou junto. E foi muito bom. Que legal. E a gente está junto desde então? Que máximo. Parabéns. Manu está solteira. É, estou só estudando mesmo. Entendi. Eu queria, vocês, assim, que são da área de exatas e tal, não sobrou nada da língua portuguesa. Tipo, qual a palavra mais bonita da língua portuguesa? Gente, essa aí é difícil. Essa é a mais difícil. Essa é uma pergunta ITA. Porque tudo que é difícil, a gente fala, nossa, que pergunta ITA. Nem tudo é difícil também no ITA. Bom, tá bom, gente. Vamos passar essa, porque não vai rolar. A fórmula de básica, ela saiu muito mais fácil aqui. Falando aí dessas convivências ainda. Eu sei que os veteranos falam uma gíria que é gaga. Essa gíria ainda rola? O que que é? Explica pra gente. Bastante. É, quando você tem que meter o gaga, é porque você tem que estudar muito pra alguma coisa. Cara, essa gíria deve rodar há muitos anos, né? Nossa, com certeza. Tanto que a gente tem lá no H8, a gente tem o gaga 8. Que é um, a sala de estudos, assim, pra você meter o gaga. E você é do tipo que canceriza, Luísa? Eu tento. Eu tenho isso na minha estrada possível. Mas eu acho que a gente equilibra muito os estudos com o resto da vida. Então, eu acho que às vezes... Explica pra gente o que é cancerizar. É uma outra gíria. Cancerizar é você meter o gaga muito. Eu acho que até você é um pouco perfeccionista, né? De você querer sempre o 10. De você querer sempre estar lá nos melhores. Aí o cara quer câncer que está estando direto. Não se sustenta, não se satisfaz com, sei lá, o 9,5. Tem que ser o 10. Deve ter muita gente assim lá, né? Tem alguns. Tem alguns. Acho que não é a maioria. Mas eu também acho que não é a maioria. Tem também a pessoa que é safo. Gostei de ser safo. Safo. Safo também é uma gíria. Tem uma nova pra gente já falar pros aspirantes? Eu acho que não nova. Mas... É que é tipo uma confraria, né? Tem aquelas coisas... As particularidades do iteano, né? O que seria uma particularidade? Todo iteano tem o quê? Tem que se ajudar. Não dá pra ser tanto. Tem que gostar de estudar. Estudar muito. É. É tanto negócio que o pessoal faz é se juntar no GH8 quando a prova é unificada, por exemplo. Todas as turmas, todas as quatro turmas têm a mesma prova. Aí tem vezes que a gente se une e vai alguém dar aula pro pessoal que tá com dificuldade. Então se disponibiliza pra tirar dúvida. É isso. Você já tem uma matéria preferida, Manu? Matéria preferida? Assim, eu acho que eu gosto de um pouquinho das mates. Mas o negócio que eu queria ter era mais tempo pra estudar é o que eu gosto mesmo, sabe? O que você gosta mesmo? Então, essas matérias. Mas, tipo assim, coisas de fora também. Computação também acho legal. Mas, às vezes, no corre-corre de a gente ter que entregar, de dar pra prova, acaba não sobrando tanto tempo da gente se dedicar tanto quanto eu gostaria. E, Lu, você já tem uma área que você sonha e tá leiteando? Ainda não? Pior que não. Já tô no terceiro ano e não tenho certeza ainda do que eu quero fazer. normal. Lu, o que você diria pra aquela Lu de 12 anos, 13, agora você está aqui, prestes a se formar, tem mais dois aninhos, né? Pra essa Lu? Eu acho que eu diria pra ela fazer tudo do jeito que ela fez. continuar que eu sempre fui uma pessoa que gostei de matemática também, obviamente, eu espero que todo mundo que faça isso e goste de matemática. E eu sempre me dediquei muito a isso. Eu acho que eu diria pra ela continuar se dedicando que vale a pena. E é uma coisa que me traz uma satisfação pessoal também, que eu gosto muito. Inclusive, quando você perguntou da matéria preferida, as minhas também são as matemáticas. Eu acho que por mais que a gente não... Agora que eu estou na parte mais de aeroespacial, a gente tem outras matérias mais ligadas à aerodinâmica, à propulsão, etc., mas as matemáticas ainda tocam no meu coração. E você, Manu? Eu diria principalmente pra aguentar e não desistir, porque tem momentos no cursinho quando a gente está tentando que a gente cansa e a gente precisa de uma rede de apoio pra continuar lutando. Então, pra que seja forte, seja forte, não desista e vai valer a pena. Que lindo, gente. E pra gente estar acabando, infelizmente, eu queria ficar horas aqui falando com vocês, mas eu queria que vocês falassem pras outras meninas agora como fazer pra chegar aqui, pra estar aqui onde vocês estão, que é uma grande vitória. O que precisa? Qual o conselho? Eu começaria dizendo que o Ita é, sim, um lugar pras mulheres, que não tem por que ter medo disso ou então duvidar da sua capacidade. Não se compare, porque na sua turma vai ter provavelmente muito mais meninos, não fique se comparando, porque você tem a sua história, você vai ter o seu progresso, você vai ter o seu crescimento e isso vai ser muito importante, você olhar o quanto você cresceu, não ficar se comparando com os outros, se medindo pelo sucesso dos outros. Enfim, é muito planejamento. Pra passar no Ita, você tem que ter muito planejamento e eu acho que a melhor forma de fazer isso é vendo os simulados, fazendo também as provas antigas, como a gente falou, mas que vale a pena, que todo esforço vale a pena. Ah, sim. E você, Lu? Eu diria pras meninas que às vezes tem pessoas realmente que falam assim, ah, o Ita não é pra mulheres ou engenharia não combina com mulher. Mas eu diria pra essa parte dos outros falando, eu acho que a gente consegue ignorar mais, dizer tipo, nossa, não é verdade que essa pessoa tá falando. Mas às vezes a gente internaliza isso e aí que eu acho que é o problema. o problema é quando a gente olha numa turma que a gente tá lá estudando e tem, igual ela falou, tem duas meninas e você fala, mas será que eu realmente pertenço a esse lugar? E é isso que eu acho que é importante. Além da preparação do Ita, além de todo o estudo que você vai fazer pra chegar até aqui, a prova, enfim, é você acreditar que você é capaz, que você tem o seu lugar aqui, que você merece sim estar aqui. Então, nunca duvidem de si mesmas. Os outros podem duvidar, vai acontecer, mas vocês mesmas nunca duvidem. Eu acho que essa é uma coisa que me marcou muito quando eu tava me preparando. Eu acho que eu sinto que o momento que eu fui aprovada foi o momento que eu realmente acreditei que eu era capaz. Maravilhosa, gente. Muitos aplausos pra vocês. Muito obrigada. Gostei demais de conhecer a história de vocês. Espero que outras meninas se sintam motivadas a estarem aqui. E quero encontrá-las daqui, sei lá, 10 anos. Eu posso vir aqui com a minha bengala pra saber onde vocês estão, o que vocês estão fazendo. Vai ser lindo acompanhar a trajetória de vocês. Muito obrigada. Obrigada.